Beleza galera, canal Jefferson Elite Pintor, quem não é inscrito se inscreva, canal Jefferson Elite Pintor é o canal que mais traz dicas de pintura pra galera, beleza? Ó, a gente tá vindo hoje no condomínio Flamboyant, na cidade de Esteio, à esquerda vocês podem ver que a gente possui um cinza crômio, cinzinha bem fraquinho da Souvenir e você aplicar um cimento queimado, beleza? Os espelhos aqui bem caros, todos isolados, certinho pra não dar acidente, né? O piso todo isolado também, beleza? Ó que top, ó, lixamento sem pó, obra mais limpa, branco fosco vai ser no teto, as aberturas vão ser osmocolor e o cinza crômio nas paredes, ó, vai ficar bem legal esse condomínio, é um condomínio muito top, pessoal, muito bacana, à esquerda ali vai ser cinza crômio também, o branco fosco no teto, né? Os corredores todos cinza crômio, a Souvenir, né? O fosco, você encontra na Mafesa Tintas, beleza? Uma baita pedida aí, cinza crômio, muito top. Aí tem ali as aberturas, vai ser o fosco, né? O branco fosco no teto, Souvenir, beleza? Cimentão queimado ali, muito bonito, vai realçar demais. As aberturas aí, o smocolor, né? O natural, sem grilho, né? Pra realçar bem a madeira, né? E aí o resultado final, ó, que top, o espelho agora sem as proteções, né? Vocês conseguem ver o cimento queimado, olha como ficou lindo, cara, muito top. Cimento queimado, cinza crômio, beleza? Pizinho limpinho, bonitinho. Olha que top, cara, muito bonito. Cimento queimado, lindo demais. Foi comprado todo o material na Mafesa Tintas, todo o Souvenir, beleza? Osmocolor nas aberturas, esse espelho ficou muito bonito. Olha só que top, ó, o cinza crômio, fosco, lindão. Corredor todo cinza crômio, o branco fosco no teto, né? A direita ali também, cimentão queimado na entrada. Olha que lindo, ó, muito bonito. Super tendência, cinza crômio, branco fosco no teto, cimento queimado. Aí faltou os rodapé, né, que o pessoal vai vir botar. E muito lindo mesmo. Se inscreve nesse canal, canal Jefferson Elite Pintor. Deixe o seu like, deixe a sua dúvida e não esqueça de foco atar tintas, Mafesa Tintas. Contrate um pintor profissional, beleza? Pra você ter esse resultado aqui que a gente tá te mostrando no vídeo, beleza? Se inscreva no canal Jefferson Elite Pintor. E até a próxima. E até a próxima. Tchau.